Akim Matzin está a viver uma vida que muitos previram, e devido ao seu elevado nível de ignorância e presunção, o veneno virou contra ele. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal, este vídeo maravilhoso em que você vai entender o que a ignorância pode trazer para a sua vida, e como suas escolhas podem refletir agradamente no futuro, como é o caso do Akim Matzin, este que escolheu uma coisa qualquer que não me sinto à vontade, dizer mulher, que merecia ser casada. Mas antes, meu caro professor, estudante, amigo, conhece a plataforma maisvendas.co.mz, única plataforma segura até então que você pode vender e comprar qualquer produto. Mas como funciona? Entre por www.maisvendas.co.mz ou baixe o aplicativo na Play Store ou App Store. Veja que depois de ter baixado o aplicativo, é só abrir e a primeira impressão são anúncios que foram colocados em destaque. Agora, caso queira um dos produtos, é só clicar e ver os detalhes, claramente que aí tem o número do vendedor. Contacto e compre. Lembre-se, na plataforma tem muitos produtos, portanto, você pode escolher qualquer produto. Tem perfume caro, tudo, é só comprar. Agora, caso queira vender, meu caro, é simples, crie sua conta e adicione seus produtos lá e comece a vender. Só na maisvendas.co.mz. Família, aqui, Mazzini, para além de ser cristão, tinha como um sonho um dia poder influenciar positivamente as pessoas. Mas pelos vistos, aqui, Mazzini perdeu credibilidade. Perdeu a atenção do povo que tanto confiava e que um dia pudesse lhe levar ao paraíso. É entenda de uma vez por todas que Akemi é um jovem com menos de 25 anos de idade. Porque a ganância reina nele. O espírito da mentira ainda não saiu dele, embora se diga crente. Aqui, Mazzini tem muitas habilidades. Uma vez, contou seu histórico. E lá, tem muito para aproveitar, se também não ser uma historinha de mentira. Muito inspiradora. E neste momento, fica tudo nulo porque ele quer viver de aparência. Quer viver a vida que não é dele. Daí que digo, Akemi viciou a Keta e agora está a pagar muito caro. Mas como assim? Olha que logo após a notícia em tudo quanto é blog sobre a sua separação com a Keta, decidi pesquisar algumas verdades e aprofundar mais a matéria. E fui percebendo que, para além da separação e tal, há também chantagem no meio. Deixa-me só ver esse suposto screenshot que a Keta teria escrito. Que diz assim, Já não insultas porque, irei prosseguir sim. Depois das queixas, na segunda, irei fazer, aliás, irei abrir uma live falando tudo. Desde o assunto, bebê, forex, violência doméstica, seu desinteresse pelo teu filho, assunto casa da tua mãe que lhe tiraste da casa dela para arrendar e mentiste que pagaste um ano. E já fui baixar um vídeo teu que dizes ter comprado a casa para ela, teus clientes, gerenciamento ilegal de contas, agressão psicológica e verbal, calúnias de difamação, outras coisas que vou me lembrando aqui. E vou fechar com o assunto Nicole e mensagens dela com Guizel. Olha, não deu para entender tudo, mas pelos vistos, a Kim não só mentia para nós como povo, mentia até para a própria esposa, a Keta, neste caso. E por sua vez, Keta, segundo esta mensagem que acabo de ler, vai chantagear o Kim, se o mesmo não cumprir com os mantimentos, mesmo divorciados. Analisando para isto, quem acha que é culpado? A Kim, claro, sem querer ofender, mulher é tipo criança. Criança porque ela se autoconvence a uma velocidade de luz pelos bens materiais e não pelo caráter. E veja que quando os bens materiais somem, nunca mais, ela já não quer saber nada, quer dizer, não quer saber mais do homem. A Kim provavelmente mostrou o luxo a Keta e agora que tudo acabou, provavelmente ela quer desmascarar a Kim de uma vez por todas. Ou melhor, quer tornar podres do Kim públicos. Aliás, a Kim devia visitar um pouco a lei da família para poder entender sobre essas coisas de mantimentos e não mantimentos. Porque pelo que eu saiba, depois da separação, é claro que é obrigatório o homem cumprir com os mantimentos. Separados, divorciados ou não, é obrigatório. É obrigatório porque existe menores no meio do casamento, percebe? Daí que fica tudo obrigatório mesmo. Por mais que não fosse seu filho. Uma crítica das coisas de lei e deixemos para outro vídeo, não acham? Podem comentar para falarmos dessa coisa de lei e não lei. Podem deixar aí nos comentários. Obrigado pela atenção. Por hoje é tudo. Fique bem. Sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas já faz a tristeza. Olá! Você deseja trabalhar com o que você realmente gosta e ser muito bem pago. Sem precisar trabalhar feito um escravo para um chefe muito chato que sempre que ele sente vontade corta o teu salário, desconta os teus ordenados e sempre te deixa frustrado. Com o YouTube é possível. No dia 25 deste mês eu vou dar um webinário 100% gratuito onde eu vou te mostrar como é que tu podes transformar o teu conhecimento em dinheiro e parares de uma vez por todas de levares o teu conhecimento e desentregar a um determinado cidadão que vai te pagar pouco. Tu tens que passar a partir de quando saires do meu webinário a viver de acordo com o teu esforço e ganhares um dinheiro infinito. Sabes como é que fazes? Clicas aqui embaixo tem um link que vai te conduzir a uma página. Chegas lá colocas o teu melhor e-mail. Aquele e-mail que sempre dás olhada diariamente e colocas o teu nome. Então eu pessoalmente no dia 25 deste mês eu vou fazer o envio do webinário para o teu e-mail. É 100% gratuito. Não se paga absolutamente nada. Clica, está aqui o link aqui embaixo na descrição. Não leva mais tempo. E eu não quero que faltes e nem quero que atrases. Porque eu quero que daqui para frente tu sejas diferente e que vivas de acordo com o teu próprio esforço. Até já.